Vem que vai começar O mundo num só lugar Cada canto do meu país Nem sente de ser feliz E o som da batida Na palma da mão E a voz da torcida É a voz da nação Eu quero gol Vamos gritar É gol É gol Vamos espalhar felicidade É a vontade Todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pra batuquear Juntos vamos fazer O sonho acontecer Seja em qualquer lugar A galera vai cantar E o som da batida Na palma da mão E a voz da torcida É a voz da nação Eu quero gol Eu quero gol Vamos gritar É gol, é gol, é gol E a galera grita É gol, é gol, é gol Vamos espalhar felicidade É a foca de todo mundo Vamos juntar o mundo todo Pega a tocar, pega a tocar Eu sou da torcida Da felicidade Faço desse sonho A realidade Mundo inteiro dando um show Vamos num só ritmo Eu quero... Que Roberto Minuxicer Co